Olá Olá comandantes sejam muito bem-vindos ao Mac Mechanic Simulator vai sair agora no dia 25 portanto deixem já o vosso like nós vamos já saltar para a ação é e também obrigada a poli slash que são os desenvolvedores que me deixaram ver este jogo antes de sair portanto muito obrigado a eles eu já fiz o tutorial já joguei aqui fiz um teste de 30 minutos vamos agora começar aqui um perfil novo e portanto perfil novo carregar assim aqui é pronto já temos aqui o perfil em termos de configurações para estar tudo no máximo e vamos a isso vamos a isso é novo jogo é muito semelhante com o Drone Mechanic Simulator que eu trouxe aqui portanto se vocês gostaram desse jogo é que tem os drones lá em em Marte não é eu acho que também vão gostar do Mac cá estamos nós parece a ver aqui alguma forma de história portanto eu já eu vou saltar aqui não vou saltar nós temos vamos fazer o tutorial mas vou fazer o mais rapidamente pronto isto aqui é só andar nós temos uma garagem e pelos vistos está em porque eu estou a ver enfim eu vou falar por cima dele só para explicar mais ou menos a história disso parece nós temos uma oficina do Mac que eu estou a dizer aqui como mecas e nós não temos o certificado não estamos certificados pela azar eu sei lá como é que funciona aqui é uma cena futurista portanto nós primeiro vamos ter que arranjar alguns mecs menos oficiais digamos assim e depois ir para mesmo para receber o certificado por o meu que seja assim isto é a nossa oficina para os gráficos são como vocês estão a ver não são os melhores gráficos do mundo não é por exemplo a comprar eu acho que o carro mechanic simulator tá um crio melhor apesar de já ser um um jogo mais antigo mas não tão mau isto é enorme e nós vamos para o nosso escritório que fica no primeiro andar E aí e cá fora temos todo o mundo não sei se no futuro podemos interagir de alguma forma eu acho que não temos aqui o mundo exterior interessante mas homens dá para vir lá para fora que é engraçado é certo aqui temos o nosso a PC eu vou continuar o tutorial aqui temos o nosso PC e aqui é o que nós vamos fazer o nosso primeiro trabalho nós temos 15 mil dólares este trabalho vai nos pagar a 9 mil e 800 dólares e é fácil temos que fazer o arranjo do Legacy que é um tipo de Mac para Sakura tecnologia temos que reparar uma peça apenas certo vamos aceitar o contrato e aí vai o Mac e agora está e agora vocês têm que voltar lá para baixo e vamos arranjar este gigante eu ainda não não quero perceber o que é que eles fazem com os mecs nós depois podemos ler a descrição e agora a primeira coisa que vocês precisam fazer sempre nos Max é limpar eles estão assim um pouco sujos quando clicam aqui e escolhem um modo limpeza e a limpeza tem um líquido limpeza e eu acho que nós precisamos de comprar mais líquido a ver este 100 porcento eu nunca gastei que eu fiz só o tutorial uma vez mas eu acho que precisamos aqui vamos limpando convém não gastarem muito temos temos o progresso aqui a mãe não é não fazem outra perna fazem aqui fazem o braço e depois viram então ver e fazem aqui atrás a tentar não gastar muito eu acho que é e tá quase falta só esta perna pronto já está pois está limpo vocês podem analisar para ver a peça que está partido Ok e já está agora tem que carregar escape e agora vão para o modo analisar e agora isto é que o minigame que parece muito complicado mas não é então vocês têm aqui basicamente a amplitude e a fase Ok tem aqui dois tipos de ondas nós deixa ver o que nós somos nós somos a vermelha Ok portanto a amplitude põe a a nossa onda mais baixa ou mais alta digamos assim e a fase mais para a esquerda mais para a direita e nós temos que bater a bota com o perdiota estão a ver mais ou menos ali e agora é só a amplitude que mais para baixo e já está é um minigame bastante simples não sei se no futuro temos um minigame mais complexo vai ainda não apanhar e já estamos a ver ali a peça estragada no braço direito a análise concluída Ok agora vamos para a montagem e aqui diz-nos logo o que é que tá estragado é o braço direito carregamos aqui e vamos por uma das bancadas de trabalho vamos por aqui na bancada 1 e agora tirar peças é exatamente como um carro mecânico simulator nós temos que ver as peças que estão por cima e desculpem eu carreguei no botão errado temos que ver as peças estão por cima e e depois se houver algum parafuso temos que tirar acho que não tão por cima aparecem a vermelho Ok temos que tirar sempre estas primeiro portanto vai esta Pimba agora esta aqui tem parafuso estão ver nós temos que retirar este parafuso e depois WSD roda o Mac para ver isso é esta e agora sai o braço e o braço vai vai ter a ter a bancada um não é e daqui já não precisamos nada e vamos então até a bancada 1 e usando os dois movimento podemos gerar gerar a câmera né nós já sabemos Ok e o que e é altera livremente entre o modo fixação é portanto o que eu é basicamente é o modo de desmontagem e montagem está montagem está desmontagem e depois desmontando nós ficamos com a peça portanto esta passa esta peça aqui é uma legacy a r10101 tudo bem aqui é um bocado mais difícil porque nos carros a gente ainda sabe mais ou menos onde é que as peças encaixam aqui não mas enfim vamos tirar então esta agora para desmontar às vezes é preciso tempo lá para cima ou para baixo portanto este aqui vocês depois empurram para cima antes largar o rato está desmontado agora ali em baixo estão a ver vamos tirar isto agora ainda não dá para tirar esta temos que tirar estas aqui primeiro e por cima esta tem aqui um parafuso e depois por cima algumas que vocês têm que fazer para cima e aqui para baixo vamos ver se aparece alguma dessas esta e esta vai para cima e agora podemos tirar isto por cima Ok e ainda não conseguimos tirar vamos tirar também esta peça Zita e o que é que é seguir é esta e depois é fácil de montar ao menos isso não é preciso vocês andarem à procura das peças certas e pronto a origem do problema são estes fios aqui tudo bem vamos retirá-los e por cima e depois para baixo estão a ver esta aqui vai para cima e para baixo e agora nós temos reparar ou podemos comprar novo no nosso caso nós vamos ter que comprar novo eu acho que é no e agora por acaso não tá valer a cena neste momento todas as áreas onde as peças podem ser colocadas são destacadas Ok nós vamos ter que ter que montar outra vez e agora sim nós vamos ter que comprar esta peça esta está partida e nós neste momento não temos quando arranjar portanto vamos pesquisar na loja e eu já que é super fácil que eles filtram logo filtram logo nós temos aqui o cabozinho nós precisamos tudo bem vamos comprar e depois temos aqui é a quantidade nós só precisamos um e vamos comprar certo agora para montar nós selecionamos aqui o novo e já lá está talvez e agora vamos montando as peças conforme nós precisamos falta 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 aqui e falta esta aqui e falta esta aqui e falta os parafusos e a hora está e agora esta aqui é certo certo e pronto para estar tudo vamos sair daqui escape e vamos até a bancada principal e agora vamos fazer aqui a montagem então selecionamos a opção montagem e é e é o braço direito e aí está e montadíssimo e agora a mesma coisa não é E aí o que o que o controle todo vez que temos devolver isto ao cliente e se vocês vão ver antes de estar tudo feito não vão receber nada pelo menos é o que eles dizem escritório vamos então voltar aqui ao escritório e também que nós temos aqui menos dinheiro que foi a tal peça que nós compramos principais tarefas estão feitas é verdade se vocês carregarem no tab quando a trabalhar vocês podem ver aqui as vossas tarefas e a vossa é uma checklist digamos assim portanto tá feito vamos finalizar o contrato isto vai-se embora nós vamos receber o nosso dinheiro E aí E aí o pagamento total 9800 não é fizemos em seis minutos tudo bem Ok quer dizer que ainda temos tempo de fazer mais um você pode entrar na loja qualquer momento dar uma olhadela usando o i a muito importante agora ainda bem que eu menciono isto é o que é que se passa aqui as peças sobem e se deixem nível de preço Ok é uma espécie de demanda não é procura e oferta então vocês estão aqui ver esta aqui tá assim por ser mais cara esta tá menos dois portanto vocês podem se tocar um bocadinho para receber peças mais mais baratas portanto é é uma coisa que eu gostei por acaso que eu gostei neste jogo este este pequeno detalhe era esse que eu tava ali a dizer aqui dá para filtrar por modelo não é temos o lego assim que foi que nós fizemos agora nós temos um minotauro o que o que o Centurion Ana Serena ti Artemis grafo árvores ainda são bastante não sei se depois vem mais de o que é vocês ou não sei mas ainda são bastantes não eu acho que isto tem bastantes modelos portanto como temos ainda tempo vamos fazer mais uma e temos agora aqui estes lega-se já fizemos podemos fazer um minotauro o barcos arcos que parece que paga bastante bem tem três peças danificadas para temos tempo vamos vamos isso né vamos isso e em termos de optimização tá muito bem optimizado sempre ali nos 60 FPS eu tô gravar os FPS não sei se depois vai aparecer no YouTube ou não mas sempre vamos dar então aqui a nossa limpeza então ver que o líquido limpeza tá agora a 90 por cento portanto isso que era uma coisa nós vamos ter que comprar no futuro portanto a tenham isso em tensão com os vossos custos e para aqui e ainda sujo não vejo onde a limpeza concluída e vamos então fazer nosso roupa parece que a limpeza isto mudou um pouco bem a amplitude é claramente mais baixa e o que é isso ficou mais difícil eu gostei porque o outro realmente foi bastante fácil fazemos aqui este mini jogo da das ondas a análise concluída vamos ter três peças danificadas e são é tudo nas pernas não sei o que é que eles andaram a fazer nós vamos então fazer aqui a primeira perna e para isto é novo para mim vamos ter que tirar isto né o que é que foi fácil e temos então já a primeira perna é para podemos tirar já também esta certo vamos lá ver então se nós descobrimos os problemas e aqui temos aqui temos aqui o problema apenas será e parece que é e agora temos que ver o que é que é para tirar primeiro é este parafuso e ok este é um bocadinho mais complexo e vai para baixo e temos o outro parafuso é que temos que tirar a proteção do parafuso e depois o parafuso e depois o que é que é a seguir está fácil este e se alguma coisa óbvia é tão ali os parafusos e e a falta este parafuso aqui e o zuca tal já está agora sim podemos tirar esta peça e ainda não está e eu tô ver que este mec é um pouco mais complexo que o legacy nós vamos ter que tirar esta peça mas temos que tirar este cabo primeiro e aí e ainda não está é preciso tirar aqui isto e ok não está fácil e vamos este aqui primeiro e agora ainda não e será que é preciso tirar isto não é e eu acho que é que eu não era preciso retirar retirar deste lado porque eu não consigo e a ok já percebi aqui deste lado e agora isto já pode sair tudo e exatamente e o que é finalmente a piba mas alguma coisa estragada dá-me a impressão que não e não é não é pronto vamos então começar a montar e depois depois a carreira e no sítio errado vamos começar a montar e vamos a loja isto filtra logo quanto é que custa esta peça 1900 vamos comprar uma vamos por a nova e agora vamos começar a montar a montar aqui de lado também e e e aí e está aqui montar parece-me um bocado mais fácil não é do que desmontar e aí e aí e eu retirei aqui uma peça de lado que não era preciso por aqui estes parafusos e aí e aí e aí e aí e mais este e depois o outro do outro lado e aí e aí e tá falta o que eu acho que tá tudo não esquece de uma peça pelo menos não aparece aqui nada a ver a ver vamos sair vamos então aqui para o outro e depois este aqui duas peças claramente variadas vamos então retirar os parafusos como fizemos no outro lado e este aqui aqui e este aqui e estes pequeninos aqui em cima este é para cima e para baixo depois já sabemos como é que é retirar isto não é tem que ser os parafusos primeiro e E aí E aí e agora esta pronto vamos voltar a montar e aqui vamos pesquisar então na loja e vamos comprar uma a outra a este aqui também e a gente já por esta chapa e agora aqui deste lado e a gente tem que comprar e é isso não é agora vamos a cobertura e pomos os parafusos tá tudo não é eu acho que sim vamos voltar então a pôr isto e no make-up e vamos aqui a montagem eu acho que montar é mais fácil do que desmontar e aqui está o primeiro preciso por aqui o cabo e depois a outra perna e falta o cabo também é para em princípio tá tudo vamos ver se isto nos correu bem ok tá tudo repararmos tudo vamos finalizar o contrato e em princípio vamos fazer o nosso pagamento o pagamento total 12 mil e seiscentos nove minutos ótimo e agora podemos comprar licença de mecânico podemos fazer uma empresa legítima vamos voltar ao aqui para o escritório a Abrogui a empresa e selecionar opção comprar eu não tenho aqui o empresa mas tem companhia deve ser isso licença comprar ações licença de mecânico e a acho que a tradução tá um pouco esquisito a comprar ações tudo bem dá para criar aqui um logotipo que giro é que é uma empresa real nome logótipo essa coisa toda e este aqui ok este faz a cena exterior e este aqui faz a outra e este aqui faz a cena interior é uma coisa engraçada aqui um tigre e vamos fazer um tigre da cor de um tigre né e depois esta parte sei lá amarelo é bem fuleiro não é bem fuleiro este logotipo mas pronto vai ficar assim só para a gente experimentar temos sempre mudar e outras coisas da oficina Olha boa reputação com cada corporação precisa a reputação com cada corporação precisa para ser conseguida separadamente e eu tive três ABC só ler esta frase e sua posição pode ser verificada no canto superior direito da tela eu acho que às vezes mais vou deixar isto em inglês sinceramente é quando nós tivermos mais trabalhos sérios nós vamos conseguir certo a ter boa reputação também irá aumentar o nosso prestígio e nos dar acesso a melhores ferramentas é que isto nem o Google que eu vou até tomar é que a reputação não sei alguma destas a licença da acessar estações especiais de trabalho Ok a loja da bancada no início a toda a variedade não vai ser nada especial mas com o tempo nós vamos ser capaz de comprar equipamentos muito úteis usaremos estações para as peças como eu falei e não apenas substituí-los isso é ótimo vamos dar uma olhada entra na loja da bancada sobre o guia empresa portanto bancada da loja e temos aqui várias coisas bancadas soldagem e tal por enquanto parece que o nosso prestígio é muito baixo para comprar qualquer qualquer coisa Ok não não é tenho certeza do que quanto quando ganhar alguma confiança os clientes vão nos deixar comprar algo especial para a oficina até que muita coisa Ok então de repente eu ainda não tinha chegado esta parte o jogo parece muito mais complexo do quando eu comecei sinceramente tô gostando a bancada criação mesa de missões bancada software bancada calibração bancada eletrónica pintura ou para muita coisa vamos voltar outras coisas da oficina dá para alterar Opa se a gente fizer uma coisa assim mais clara e ficou claro mais Ok bem e para gostei E aí é bem vamos deixar como a gente está a deixar isto não muito fuleiro vamos por assim eu não sei se pegar alguma coisa ou não por acaso não reparei exatamente aqui dá para mudar logo a aqui pode ser também claro escuro muito nice muito nice bem temos aqui várias coisas então eu não vou fazer tudo neste episódio se quiserem mais episódios digam-me nos comentários que faremos mais para ver até onde é que chega porque parece muito mais complexo sinceramente do que quando eu fiz o tutorial aqui só para testes eu sou Travolta se quiserem ver mais esse entretanto eu já fiz mais a testar e a aparecer a lista de reprodução com os episódios todos não esqueço subscrever e até já